Música 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 Que é pra gente beber É, todo fugilista, uma máquina de pulos da Califórnia Sensacional, absoluto Bonhada do peninha de americana Que o Brasil Deslizem o Brasil Paga a palhada do peninha Trompeiro de americana Joga embora caldina e você é fera Galando vai contra Joga o braço e ajeita Sensacional pra parar Estampou, vamos tão feliz É, dessa vez esteve bem próximo da parada. O Samir não gosta, filho. Valdinei Cunha. Está tudo pronto, está tudo certo, está tudo pronto, hein? Pode falar que o homem quer é o outro da filha. Tente bate, macite e vai no boi. Leva ele, leva legal. É o prato da Califórnia contra a mão. Para parar, para vencer o dedo. Valdinei Cunha. Sem joelho na sua cara Não vem mandar em mim Em cima não Se menina fica à vontade O poder André Massi não vai na mão Te chamando lá, leva ele Tá na tua mão Administra pra falar pra ver o seu tempo sensacional Olha o bonito Ele sai fora Valdinei Cunha Em mim Eu chorei São os trofeiros manda todo lado certo Pra nós, atenção, os trofeiros manda todo lado certo Pra nós, pra ele Vai preparando todo o C4 A moiada do Peninho Vai pertinho na guarda americana Já lançou com o Raul Jardim Vai todo do Tchê do C4 Foi tudo bom, né, Tchê É, é todo o C4 Da companhia Peninho É só sair Vai lá Chega de mar Rafael José C. Brito Aqui de Potiletar O Torujão A menina do Silmar Colombo Vai brindinho Vai brindinho Vai meu povo De Potiletar Me incentiva Grita pra ele Bate palmas pra ele Ele parou Ele ganhou o barroco Eu voltei a uma zona aí Mas tá dando o imóvel É choque A menina é 3x O banhão do Silmar Colombo Abra a boca na minha dor É choque A menina do Silmar Colombo Vai meu povo Ele é pra ele Aí garoto Sensacional Papá Isso já foi Desceu É, cavaleirada do Silmar Colombo Canão Deu pra ele ou não deu? Confere aí, canão É, cavaleirada aproveitou bem Eu tô vindo A menina da malha É, cavaleirada do Silmar Colombo Faz direito Caramba Aproveita o boi Tá na tua mão Administra aí Caramba Sensacional Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Pra cima deles Fabiano e Otério Silva, Demir, estrelas O que você viu, caralho? É, eu vi um cowboy concentradíssimo, muito técnico Ainda diz, dá um Eivandro, assista a Eivandro Aliás, vai, 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 vai É todo o Silma, Colômbia, diamante Estrela é belo, o capitão, a ponta é a TNT A inventativa toma conta, tem seres coxopo E vai pra cima do sul, pra gente chegar pra frente E vai pra frente, presta município, também para dentro Não, porque aliás o moço de tremendo é Vai no fundo, leva a legal, já na sua Ai, 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 foi tudo ignorado O arco do serente, denunciado sobre a exa O povo era minha Como Barbosa Jackson, de Paulo, de Faria Portão, que vai, ele vai lançando o lado de um Tão, 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 tão O brilho, a bocadinha junto das alifórmulas É, todo o brincadeiro do chiquinho Quem tá de bem com a vida dá um gritão aí pra me ouvir Tá bonito, vocês dos camarades Todo mundo te vê, graças a Deus Estamos na festa de Cotinitaba Eu quero ouvir um zum 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 do meu povão dos camarades É, Ramadão da Califórnia É, Ramadão da Califórnia É, Ramadão da Califórnia É, Ramadão, todo bastante ágil Tá preparado, mas o gigante Vem com Deus, venindo Acompanha o cupido do barulho Pá parar Oi, tudo embora pra eles Olha o comodo esperando o teu final Abriu Vem embora com Deus Samuel, o Samuel, o Samuel, filho de Deus Ô, carnão, que que é isso, meu amigo? É, tô no boiando do seu mar Colombo, um touro de pequeno porte Feliz, feliz Eu estou desesperado Agora na ponta da mulher tirou Vem embora ele, vem embora ele Aperta ele, acompanha a cabeça do barroco pra você parar Vai, meu povo, eu que jude a frente Ô, carnão do céu Chegou a hora de dizer Isso é rodeio, esse é Parra Mansa Parra Mansa Vai, dá pra tudo sobre controle, meu amigo, carnão Esse cabelo, o corpio, olha aqui Vem agora o cavaleiro José Rodolfo Marques Representa o Rio Preto, vem agora esse que o Giz Esse que o Giz É do Pelinha, é do Pelinha Olha o trabalho do todo Trabalho do Salvói Caramba, o Salvói caminhava pra uma boa nota Se ligue, todo mundo pra cantar Vai, Didi, Edson Alves Dê alguma coisa aí, velho Abre o velho, menino com Deus Aproveita e marroco Segura-se Ele voltou no toro Dá-se palmas pra ele Ajuda ele, meu povo, eu que você negara Com o moço linda, linda Palmas, pode descer A apresentação bonita do moço Sul da cidade de Catanduva, Carnão Agora vem o Paulo Sérgio Amarinho Alô, Gilberto Tá preparado o moço de Taubaté Toma o GPS e GPS do Silva Venda e todos da organização Agradecendo a presença de todos vocês E se empreste um telefone Por favor Segura pra volta de novo Agora o leiteiro tá vazio Vem embora Ele é um campeão brasileiro Em cima do lombo de barruco A festa dele Para nele, para nele Chegou o touro Ele parou Os oito segundos Pode aplaudir É, nossa potilandaba Pode aplaudir o trabalho do famoso leiteiro Agora o leiteiro que tá preparado Tá na ponta da cunha Atirou Vem com Deus, menino Para nesse barruco O Cateropa Acompanha a cabeça do toro Ele já ganhou o barruco Pode gritar Pode aplaudir Palmas pra ele Palmas pra ele Salhada do seu marco bombo Capricha, menino Ele vem da capital mundial E o rodeio que é Barreto É, meu Deus Agora bateu pra rodar Acompanha o pãozinho do toro Pra você parar Segura O campeão É, meu Deus Tá pronto Vai, foi me agindo Tanto balança, Brasil É, balança É, rodeio pra maldito Agora, depois Meu Deus do céu É, menino do céu Que tornece Rodou Com o companheiro Olha a cabeça dele Segura Barra, mansa Barra, mansa O rodeio Barra, mansa E o rodeio Tá pronto Sinto balança E o rodeio É, te sinto Mortader Abril Vem Moralantes É o cavaleiro Que representa Arrancaio Carruxa, garoto Todo mundo var ele Tá agasalhado Tá preparado Rubinho Vou ver Chega lá perto E convida ele É, só O negócio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL